Um bondoso amigo é Cristo Cabe com a nossa dor E nos vai a quem devemos Os cuidados ao Senhor Fauna o coração dorido Por tu paz, consolação Isso é porque não é pão Por tu paz, consolação 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 Cristo é o verdadeiro amigo Isso prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpador encanou Que a força é sangue e duro Nas amanchas a lavar Que a força é sangue e duro Deus em vida e honra Que a força é sangue e duro Que podemos alcançar Glória e desanudar 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 Glória e desanudar